Que ele perdoe todos os seus pecados Se está no caminho ou certo, proverá Você colherá aquilo que foi plantado O dia é sua... Pode ser que meu jeito fechadão Plante coisa em mentir de me enfeitar Uns me acham bem radicalzão Outras acham a gente mó treta Eu só quero progresso e rabeta E que esse mau olhado me esqueça Já me imaginei lá bem patrão E nesse natalzão vai ser o deus Foguetão guardado, vários feriados, tá bom? Salve, salve rapaziada Kaique Z para mais um vídeo no canal, certo rapaziada? Se você é novo no canal, mano, seja bem-vindo Deixa seu like, pode crer rapaziada Se inscreva no canal no botão vermelho, mano Ativa o sininho e tamo junto, rapa Hoje eu tô aqui no GTA V, mano Trazendo mais um episódio de vida real aí pra vocês Certo rapaziada, aquele naipão E rapa, hoje eu vim trampar de CBR, cachorro Tá ligado, mano? Eu vim com a CBR toda boqueta, daquele jeitão Do jeito que os policiais não gostam, certo rapa? Mas tá andando tranquilão É, rapa, antes de iniciar o episódiozão aqui, mano Vamos bater a meta de 500 likes nesse vídeo Pode crer rapaziada? Então bora deixar o like aí Bora deixar o comentário que eu vou estar respondendo Um comentário de geral, certo rapaziada? Então bora deixar o comentário aí que eu vou estar respondendo Vou estar dando amei E é isso rapaziada Bora encostar pra casa Porque eu tô com o escape mentinho lá Pra colocar na 99, rapaziada Cansei de andar de original Vou colocar outro escape, certo rapa? Vou, mano Vou colocar logo um de lata, rapa Peguei um de lata ali com o parceiro no preço Pra tá colocando nela E a moto vai ficar, mano Naquele naipão, pode crer? Nem tô andando muito rápido com a CBR Nem tô andando muito grau Porque, mano Tá ligado, rapa Eu nem tô andando muito com essa moto Tô querendo até passar ela já, mano Nem sei Tô querendo passar ela aí Pegar outra moto Sei não, rapaziada Tô pensando, hein, mano É porque, mano Não tem nem três meses que eu tô com essa moto, eu acho E, mano Eu terminei de pagar ela faz pouco tempo Então tá ligado, né Mas acho que eu vou passar ela Vou passar pra alguém aí Porque, mano Eu mal tô andando na moto, rapa Mal tô andando na moto É, tô andando mais na 99 De carro E a CBR tá lá Só pegando poeira De vez em quando Eu empresto ela pra algum parceiro Deixou com algum parceiro, pá Mas tá ligado daquele jeito não, mano Tô com o iluminadorzão Não sei por que eu tô morando semáforo É porque eu tô andando direto com a 99 E a 99 tem que parar no sinal, né, rapa Entendeu, rapaziada? Aqui de naipe, mano Aí, ó O carrinho e a 99 Rapaz, esse carro ficou, mano O bagulho ficou pelo demais, rapaz A altura desse carro, parça Eu tenho que ir lá no interior É, amanhã Amanhã é sábado Amanhã eu vou lá no interiorzão Lá pra tá lá Comprando um somzinho Pra essa belezura Certo, rapa Vai colocar um somzão aí Pra estralar tudo, parça Montar um somzinho De, mano De respeito Toma Deixar o CBR aqui de quebras Eu vou voltar o retro dela Certo, rapa Eu tava querendo colocar A rabeta Pra, mano Pra andar um pouquinho Mickey originalzão Tá ligado, rapaziada? Andar daqui de naipe Só que Sei lá, mano Assim tá muito boqueta, parça Eu não tô andando muito com ela Porque tá ligado Tá muito boqueta E esse farol dela, rapaziada Tá errado, mano O mano fez a elétrica dessa moto Tipo Luz de freio Seta Farol Errado, rapa É A moto não tá Como eu posso falar? Tipo, é pra ela Aqui Desse lado Esse farol aqui É Farol baixo E ali É o alto E acende os dois Juntos Tá ligado? E não é pra acender os dois juntos O mano fez errado isso aí Mas eu Vou tá arrumando Também não faz diferença Acende do mesmo jeito Mas eu vou ver Se eu arrumo esse negócio aí Eu vou botar os retros dela Vou botar essa traseira Cansei Cansei de andar de eliminadorzão E Mano Eu vou encostar no rotograu Pra dar uma chave nessa traseira Certo, rapa? Antes de colocar a traseirona Pode crer? Então acompanha os videozão aí No canal, certo? Ativa o sininho aí Pra dar aquela fortalecida O YouTube tá fudendo aí com nós Sempre, né, mano Bugando nosso canalzinho aí Mas não vamos desanimar Vamos postar videozão aí, certo? E é isso, rapa Compartilha com geral A 99 tá bem aqui, certo? Eu vou tá arrancando os retros dela agora E vou tá tirando esse escapezão original, certo? Mas tem que levar no mano aí Pra tá pintando essas tampas Vou botar a corzinha dela mesmo Que é meio que um cromadinho E é isso, rapa O motor é meio que cromado, tá ligado? Na câmera aí fica meio que cromado Mas tá suavão Eu vou arrancar esse baú Vou deixar sem churrasqueira também Eu vou colocar o de lata Pra dar aquela chaveada O de lata, mano Tá pegando na seta, rapaziada Quase na seta, mano O bagulho tá daquele naipe, parça E é isso, rapa Primeiro eu vou pagar uma ducha Vou arrancar esse carro já Que eu... Tá ligado, mano Vou arrancar esse carro daqui Eu vou deixar de fora hoje Deixar de fora um pouco, né? Pra não me atrapalhar a trampar aqui Ai, caralho, bagulho Dá uma pegada Não sei se vai subir aqui, parça Espero que some Subiu, ó Subiu daqui de naipe, né, rapa Vou deixar aqui debaixo da sombra Não vou deixar atrapalhando aqui A rodovia, não Mas é Que carro pelo, rapa E quando eu colocar as rodas Vai demorar um pouco aí Mas eu vou colocar o som E o próximo passo é as rodas, certo? Adesivando a legalize E é marcha, rapaziada Bora dar uma desmontada aqui Na 9-9 Pra não é só dizer aqui de girosão Então, rapaziada Já coloquei o de lata Olha como que ficou na bichoda, rapa Dá uma atenção Ave, aí cê tome, hein Aí cê tome de lata, hein, rapa Minha moto tá faltando as alças Rapaziada Eu não tenho as alças, mano Eu tenho que comprar Por enquanto ela vai ficar sem alça Tá sem churrasqueira mesmo Traseira não fica meio que assim Mas tá suave É o de lata, não Onde que tá pegando Meio que na seta, rapa Aí cê tome, hein, cachorro A motinha tá bem nova, parça Sem retrô Olha o cavalete Coloquei lá no cavalete E é isso O bagulho já tá de tarde já, mano Eu já saí do trampo um pouquinho tarde Então pra escurecer É um, dois, rapa Eu vou colocar o Santanão ali De volta na garagem O cara tá tocando violão ali, parça Do outro lado da rua O bagulho tá roxado Tem que comprar o somzinho ali O aparelho pra tá colocando nele Vou entrar com ele assim, ó Tá meio que uma pegadinha, parça Cê é louco Deixa eu ver se consigo dar uma rézinha aqui Eita Quebrou a lâmpada ali, parça O carro nós é um pouquinho um braço, hein, rapa Falar pra vocês Tá suave aqui Dá pra mim sair suave Deixar o carro assim, ó Ficou em cima da grama, parça Puxar ele um pouco pra frente Foda, rapaziada Tem visão e ainda carro antigueiro ainda Cê toma Mas aí, dá uma atenção O Santanão É... Bora pegar a 99 Fazer um giruzão aí CBR tá aqui atrás Tá daquele jeito Próxima semana aí Eu vou botar ela com os retrô Com a traseirona nova Pra dar uma diferenciada, né Que eu já tô enjoado de ver ela assim Mas aí, bora meter marcha aqui Vamos pegar a 99 Não vou fazer um rolêzinho agora Porque é meio que pá, né, mano É horário de pico Tem muito carro na rua Deixa eu dar uma escurecida aí Que não vai fazer um giruzão O balde tá rolando ali, rapaziada Dá o cara tocando violão Deixa eu dar um zoom aqui na câmera O balde rola solta ali, hein, parça É louco Mas aí Já volto aí com vocês Quando tiver mais de noite Eu volto aí Fazer um giruzão Será que canta, rapa? Esse de lata aqui é operado Que nós pegamos do parceiro ali O parceiro fez alguma... Abriu escape Tá cheio de solda por baixa Porque não deu pra ver na gravação Mas o bagulho tá daquele jeito E o chinãozeiro estralando Tá ligado O bagulho tá daquele jeito, rapa Eu vou parar aqui pra vocês verem Como que a motinha tá de noite, mano Se a motinha tá pilo Pera aí Deixa ela ligada Dá atenção Cê toma Ó de lata, mano do céu Vou ficar uma cortinha com esse escape, hein, rapa Já puxei lá no cavalete daqui de jeitão A motinha tá nova demais, cachorro Vou encostar ali na ruazinha ali Pra mandar aqueles grauzão De responsa, pode crer? Se é novo no canal aí, mano Seja bem-vindo Deixa o like aí pra nóis, certo? Se inscreva no canal No botão vermelho, mano Ativa o sininho É nóis Chama no grauzão Tá ligado Pela Deluxe a moto tá dando uma jogada pro lado, hein Deixa eu não soltar nada nessa pixel Mandar aquele grauzão Responsible Chama No central, hein Chama no neutro Você é louco, rapaziada A gente vai gostar do videozão, mano Só deixa o like pra nós, certo? Dá aquela atençãozinha ampla pra nós Deixando o like Ai, cê toma, né, caralho E é isso aí, rapaziada Comenta aí o que eu posso estar fazendo na botinha também, mano Eu, mano, nessa semana aí Eu falei com vocês, disse que ia comprar oção Ó, raspadeira Nossa, logo raspão, tá ligado Eu falei pra vocês que ia estar Tá indo lá comprar As raiadas pra essa moto Mas nem fui Nem fui lá comprar as raiadas Diz que ia comprar oção Também não fui Oção eu vou lá amanhã Mas eu ia comprar as raiadas E nem deu pra mim estar indo lá, né, rapaz Mas eu vou lá comprar essas raiadas aí Pra colocar na 99 Pra ver como que vai ficar, certo? Logo, tá dando super pouco, mano Ignorante, mano Nunca vi moto-injeção Dá uns pipoco É, apesar que tem Tem uns mano aí Que faz umas adaptaçãozinha Que paga e dá logo uns pipoco Mas aí, rapaz Vou encerrar o vídeo por aqui, certo? Se você gostou do videozão Deixa aquele like pra nós Se inscreva no canal No botão vermelho Ativa o sininho E é nóis, rapaz Olha, ó A lâmpada aí Quebrou logo Pegou no carro E sujou, rapaz Já vou limpar Mas aí, rapaz Vou ficando por aqui Se você gostou do videozão Deixa aquele like Se inscreva no canal No botão vermelho Ativa o sininho Tamo junto Abra Biambulado 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 Tipo cada Boniclade Móbrega